Terminou, vamos para os pênaltis, vamos para os pênaltis, vamos para os pênaltis Vamos decidir, vamos decidir na marca penal, vamos para os pênaltis, vamos decidir na marca penal E é teu pai, Wilton, teu pai, tá reclamando teu pai E aí, Han, vamos pegar o Han E aí, Han, e aí, Harold Han, olha a resenha, olha a resenha, olha a resenha Olha essa resenha Olha a resenha Vamos ver quem vai bater os pênaltis Vamos ver quem vai bater os pênaltis, olha a resenha, olha a resenha Olha a resenha O Arueira já tá com a bola na marca penal, já tá com a bola na mão É ele e o Júlio Bó É ele e o Júlio Bó Bola na maca penal Rapaz, tu fica reclamando o teu pai Apitando bem Vai autorizar a primeira cobrança Vai autorizar a primeira cobrança Lembramos que Vai autorizar a primeira cobrança Lembremos que os dois últimos pênaltis o Giovani não fez Os dois últimos pênaltis o Giovani não fez Eu tenho um guardado na cabeça Já está autorizado Os últimos dois, três pênaltis que o Giovani bateu Ele perdeu Agora, já está autorizado Bola só Agora não perdeu mais não No meio do gol Uma porrada na bola Estava com medo da bola, Júlio Estava com medo de dar uma bolada Se perder, acaba Se perder, acaba Se fizer, tem alternado Se perder, acaba Olha a catimba Olha a catimba Olha a catimba Olha a catimba do Oruera Qual o nome do goleiro, meu povo? Qual o nome do goleiro? Qual o nome do goleiro de vocês? É o Tafarel, é? Qual o nome do goleiro, meu povo? Olha a resenha dos dois Ei, qual o nome do goleiro? Isso aqui é sua Tafarel Bonação Oi? É o Tais Ele quase que pega a bola do Ismael O Júnior Baiano Um a um Um a um Um a um Mais conhecido como Frajola Oi? Mais conhecido como Frajola É o Tais Frajola Agora quem vai bater É André Bebel André Bebel É ele e o Júnior O goleiro tá adiantado O goleiro tá adiantado O goleiro tá adiantado Esse goleiro tá adiantado Esse goleiro tá adiantado Em cima da linha Lá vai Bebel É com paradinha Correu Deu canto para o goleiro Deu canto para o goleiro O jurinho pega Deu canto para o goleiro Se fizer Tem que fazer Tem que fazer Eu só inscrito no teu canal Graças a Deus Isso aqui mais tarde vai Isso aqui mais tarde vai Vai bater o Nissin O ladrão de gay do shopping O ladrão de gay Ele não deixou o Edmar bater Porque ele sabe que ele vai perder Ele sabe que o Edmar vai perder Já tomou um frango hoje Já tomou um frango hoje Esse frango vocês vão ver Mais tarde no Youtube Bateu Pega o goleiro E leva um chute na bunda Alternado de novo Pega Thaís Thaís o que? Pega o Thaís Conhecido como Frajola Agora é Haraldihan Autorizado Bora só Uma porrada na bola O jurinho vai em cima do lance Haraldihan Vai repetir a cobrança Já está autorizado Já está autorizado Vai repetir a cobrança Vai abrir 2x1 Apitou Vai Ram Mexa a porrada na bola Mexa a porrada na bola Acala a boca dos clientes Está adiantando Está adiantando Balançou Agora valeu Agora é o Arão e o Thaís Porrada balançou Agora ainda fura a rede Alternado de novo Maquina 13 Maquina 13 É ele e o Jurinho O goleiro está adiantado Correu Bora só A bola bate na gaveta E fura a rede Esse aí nem eu pegava Bateu a bola lá na gaveta Julinho na cobrança Julinho na cobrança É goleiro contra goleiro É goleiro contra goleiro Correu Não autorizou Não autorizou Não autorizou Não autorizou Não autorizou Agora Já está autorizado Já está autorizado o Julinho Correu Na trave Acabou 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 E aí Giovanni Mais um gol Para o YouTube Da campanha do 100 Com o cheiro de garapa Eu treino físico Hoje para amanhã E a equipe está preparada Graças a Deus treinando A semana todinha E amanhã vamos Para o choque Amanhã Amanhã vou ver Se de lá Eles me deixam Lá no campo Só para afirmar o segundo tempo Com certeza Vai dar certo Olha aí Gol E amanhã vai ter gol Com o cheiro de garapa Com certeza